Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal Quebra de Rotina. Antes de mais nada, já peço seu like, sua inscrição, seu compartilhamento. Você que quer aprender uma forma matadora de trabalhar da sua casa e ganhar dinheiro online, acesse o primeiro link da descrição que eu preparei uma surpresa para as primeiras 30 pessoas que clicarem. Então corre, tá bom? Você vai gastar muito, muito pouco e vai ter aí um bom retorno de lucro, tá bom? Bom, vamos lá. Eu trouxe um vídeo aqui já para falar que o vidente Carlinhos previu essa demissão do ministro e juiz Sérgio Moro. O Carlinhos já tinha feito um vídeo para falar que não viu o Sérgio Moro ficando até o final e que o mesmo pediria demissão. Eu não sei se vocês lembram dessa previsão que o Carlinhos fez há um tempo atrás. Bom, o vidente Carlinhos agora se pronunciou sobre o assunto. Ele se pronunciou sobre essa saída do Moro e eu vou trazer aqui para vocês essa live dele falando sobre isso e trazendo mais previsões. Pessoal, não se esqueçam de clicar aí no primeiro link da descrição. Você, obviamente, que quer ganhar dinheiro em casa. Se você não quiser, não precisa clicar. Pode rodar então esse vídeo polêmico do vidente Carlinhos. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia meu povo, minhas amigas, bom dia meus amigos, a você vovó, vovô. Em primeiro lugar, agradecer vocês por tudo, pelo carinho e lembrando a vocês que hoje eu vou estar atendendo. Agora, a partir das 10, 10 e 15 eu vou estar atendendo. E peço paciência a todos vocês que estão em consulta marcada, estão em desespero, tá? Aguenta um pouquinho que hoje vamos estar distribuindo todas as consultas para as pessoas, tá bom? Pode ficar se preocupado, é que hoje eu vou estar atendendo todo mundo. Agora, a partir das 10 e pouco da manhã, eu vou estar atendendo todas as pessoas. Então, vocês que estão aí, ô Valdir, tudo bem? Valdir Cassol, bom dia. Andréia, oi, 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 oi. Ariane Silva, bom dia. Então, eu quero lembrar vocês de toda a parte do Brasil, vocês de fora, vocês que têm consulta. Hoje eu vou estar distribuindo as consultas de vocês. Não adianta se apavorar, porque tudo tem tudo, é no tempo de Deus. Todo mundo sabe que eu estava passando mal, que aliás, ainda estou, mas hoje eu estou um pouco melhor. Graças a Deus, o dia de ontem foi um dia que não precisava acontecer na minha vida. em termos de saúde e, se Deus quiser, hoje eu vou estar distribuindo as minhas consultas para todos vocês. Então, todos vocês, tá? Porque vai dar tudo certo, tá bom? Se Deus quiser, hoje vocês podem ficar despreocupados, que a gente vai estar atendendo a todos vocês, tá bom? Então, em 10 e pouco da manhã, eu estaria atendendo a Mara. Mara Camilo, bom dia. De Londrina, um abraço para vocês aí de Londrina, tudo bem? Bom dia. Elida Castro, bom dia, Carlinhos. Manda um alô para Macapá. Um abraço para você, Elida. Aí de Macapá, Elida Castro, daí de Macapá. Amo vocês, de toda parte do Brasil. E avisar todas as pessoas que tudo aquilo que a gente vem falando lá de trás, já começou a acontecer. Agora nós, agora sim, agora você pode falar que está começando a chegar a esse vírus, tá? Agora sim, você pode começar a falar que está chegando o vírus para o Brasil, tá? Vocês vão ver o que vai dar de gente infectada. É agora que isso aí começa a acontecer. Até eu, qual o risco? Até eu. Todos nós, é você na sua casa, é a vovó, é o vovô, é o novinho, é o velho. Então, preste bem atenção, gente, que o vírus, agora que ele está começando a chegar, mas chega com gosto, tá? Agora que ele está começando a espalhar mesmo. É, é agora que vocês vão sentir o que é bom para a tosse. Você, como eu, como nós, todos nós. Então, o que nós temos que fazer? Se você pode, fica em casa. Se você não pode, máscara. Máscara, está de máscara, enrola um pano, um cachecol, qualquer coisa na nariz, tá? Um boné na cabeça, porque se você estiver dentro de um ônibus, dentro de um metrô, o pessoal vai estar babando em cima de você, tossindo. Porque quem está tossindo não tem como segurar, tá? E você, quando for entrar num espaço fechado, não adianta você tirar a máscara cá fora. Ah, mas só tem eu ali dentro. Aquela pessoa que está lá, ela deve ter acabado de tossir ali dentro. Ah, aí ele tossiu, não põe a mão na boca nem nada. Aquilo fica vagando ali, esperando o próximo a pegar. Então, se você é uma pessoa que está, já fica sabendo, vai para casa. Se você pode ficar em casa, você fica. Se você não pode, usa máscara em todo o tempo, na rua, aonde você estiver, tá? Porque ao invés de estar andando na rua, você está num lugar que está passando três, quatro pessoas. Aí aquela pessoa, dois minutinhos atrás, acabou de tossir ou espirrar. E você vem atrás, respirando. Então, você toma cuidado, porque é agora que a coisa vai pegar mesmo com gosto, tá? É agora que a coisa vai começar a pegar com gosto. Então, agora vocês podem preparar. Agora, pode preparar, eles vão furar mais buraco. Aí, vocês vão perceber muito mais buraco. Aí, eles vão sentir na pera que não dá para mentir mais. Aí, vai colocando isso. Aí, vem na bobra caída que vai ser agora. Então, eu peço a Deus que não seja eu, que não seja a gente, mas, infelizmente, tem aqueles que gostam de ir para a rua, aqueles que gostam de farrear, aqueles que gostam de balacubar, aqueles que gostam de mais 15 pessoas, aqueles que gostam de reunir no meio do mato para poder fazer o tralala, tá entendendo? E aí, acaba pegando essa doença e levando para outras pessoas dentro de casa. Mas, aí, para Deus, nada é impossível. Eu só peço para vocês, a Deus, que Deus ilumine você, a senhora, o senhor, o vovô, o vovó, aonde vocês estiverem. Mas, posso garantir para vocês, no dia de ontem, vocês não foram atendidos ontem, ontem, nem ontem, nem ontem, não pude fazer live nem ontem, nem ontem, nem ontem, estava ruim. E, ainda estou, mas, pode ter certeza que não é o vírus, não, tá, gente? Então, é o meu problema em saúde mesmo, tá? É, toda vez que tem troca de remédio, aí eu começo a sentir meio baleado. Então, é assim que funciona. Mas, hoje, eu estarei atendendo a todos, todo mundo com paciência, se você é atendido. Não adianta você ligar no escritório brigando, virando, você não, teve gente que ligou lá, é, se ele está doente, tá? Se ele está doente, a obrigação dele era, então, avisar, era a obrigação para ele e falar para as pessoas, eu não vou atender porque eu estou doente. Então, era a obrigação deles, tá? A obrigação dele era avisar que ele está doente, então, você está mal informada, tá? Então, tem gente que estão brigando lá, brigando, ligando, mandando aquele monte de mensagem absurda. Olha, que ninguém manda ele ficar doente. Bom, o que é que eu faço aqui também? Tem mesmo problema de saúde, ué, tá? Gente, hoje é o último dia de promoção, viu? Hoje é o último dia de promoção de R$100,00, então, você já fica sabendo. Temos poucas vagas, poucas vagas hoje, tá, gente? Então, foi como falar, essa promoção só foi enquanto estava, foi lá do Instagram, né? Essa promoção só é para o pessoal lá do Instagram. Tá? Para quem está seguindo o João Mineiro no Instagram, tá? Você lá do Instagram, tá? Então, você que está seguindo o João Mineiro no Instagram, é R$100,00 a consulta. Tá? Para você que está seguindo o João Mineiro no Instagram, tá? É para quem está seguindo o João Mineiro no Instagram, tá bom? Então, termina hoje. Presta atenção vocês aí, ó. Termina hoje a promoção de vocês no Instagram, tá bom? Um beijo a todos, seja com Deus. Eu vou continuar falando com vocês aqui. Ah lá, a Sandra Ferreira disse, eu vivo na Suíça, Carlinhos. Eu imagino como é que deve estar aí também, né? Mas vai dar tudo certo. Creuza Germano Blito. Bom dia, Carlinhos. É a paz de Cristo. A paz de Cristo para você também, Creuza. Que Deus te abençoe, querida. O Michel disse que não estou acertando mais nada. Hoje mesmo você vai ver um acerto aí. Só não vê você que é cego mesmo, tá? É só você dar uma olhadinha aí. Você vai ver daqui a um pouquinho o que vai estar acontecendo com o Sérgio Moro. Dá uma olhadinha o que está acontecendo com o Sérgio Moro. O garoto propaganda vai mandar ele embora também. Aí o Sérgio fica com esse papinho furado. Ele está pedindo, ele está saindo porque ele quer. Ele está saindo porque, infelizmente, o garoto propaganda quer colocar só as pessoas. Só militarismo. Ele quer colocar só militar. É. Só militar. Então, vocês têm que prestar atenção. Eu sei que quando vier falar do meu nome, tem que lavar a boca para falar de mim, viu? Então, vocês não sabem nem o que você está falando, tá? Últimamente você não está acertando nada. Não estou, não. Esse vírus que está aí foi sua mãe que falou dele, não foi? Esse vírus que está rolando aí foi sua mãe que falou. A Copa do Mundo 2014 foi sua mãe que falou, tá? Como é que fala? Epítimo da Dilma foi sua mãe que falou, tá? O que mais que eu ia falar? Eu não ia estourar não, mas já vou falar as verdades para isso, otário, tá? Então, presta atenção. O avião da Chapecoense foi sua mãe que falou, tá entendendo? O que está acontecendo no Brasil hoje foi sua mãe que falou, ela que veio comentar, não foi? Foi ela que foi na mídia comentar, tá? Tudo que está ocorrendo hoje. Você pode ver que estão mandando todo mundo embora. Todo mundo. Eles só estão colocando o pessoal do exército lá dentro. Logo, logo você vai olhar para um lado, exército ali, exército aqui, exército aqui, exército ali. E sua mãe lá também, tá? Foi sua mãe que falou tudo isso. Que esse ano seria um dos piores anos brasileiros e que o Brasil ia chegar... Se não ficar pior! Isso não ficar pior! E eu volto a falar para vocês, o Brasil pode ficar pior do que a Venezuela, tá? Porque a Venezuela já não tem aonde ficar ruim mais. Já não tem. Tá? Então é só para você ficar ciente. Tá bom? Sou jumento. Tá bom? Puxa a saco do capeta. Já está falando de Deus, dando conselho para a pessoa e parece esse otário. Tá? Ou essa idiota que fica colocando as coisas aqui. Esse monte de burro, idiota, ignorante. Está vendo que o Brasil está só se afundando cada vez mais. Vai para a rua então, sua égua velha. Vai para a rua. Vai para a rua. Coloca a máscara lá. Tomara que nem a máscara tomar conta de você para depois você sentir a pena do seu jumento. Tá? E a vocês que estão me escutando, gente. Vai para a rua. Se for para a rua, usa a máscara. Máscara, luva na mão, ponto de olho. Porque o governo brasileiro está perdido, 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 perdido. Ó para vocês terem uma ideia. Mandaram o Mandetta embora. Colocaram um outro agora que não sabe nem conversar. Parece um galo cego. Não sabe nem conversar. É um das pessoas mais estudadas que tem no Brasil. Chega lá e se perde. Não sabe nem o que falar para você. Porque ele não quer mentir. Ele vai mentir que o Brasil está aumentando o negócio. E lá não pode aumentar. Lá não pode falar. O homem não pode falar que tem que ir para a rua. Tá? Então, o que é o Mandetta? Vai ficando sem mentirada danada. Contrato os melhores profissionais. De compensação. Tá? Agora colocaram o homem do exército lá nos lugares. Não sei de quem lá. Colocaram o homem do exército. Agora sai o Sérgio Moro. Deve enfiar outro. E assim vai. Logo, logo. Vocês vão ver pessoas só de capa verde lá no poder lá. É o que ele está fazendo. E vocês ninguém vê isso. Depois vão acordar tarde. Vocês vão ver o que vai acontecer isso. Vocês vão ver o que está acontecendo. Tá bom? Gente, fiquem com Deus. Que Deus abençoe a todos. O pessoal não gosta de mim. Porque sabe que eu falo a verdade. Doa quem tiver de doer. Tá? Chora quem tiver de chorar. Se tiver de chorar, eu vou chorar a sua mãe. Não a minha. A minha está morrendo há muito tempo. Tá? Quando eu tiver de falar uma coisa, eu falo e acabou. Gente, eu vou estar atendendo agora a partir das 10 e 15 da manhã. Tá? Não sei a hora que já é. Já deve estar sendo isso. Sei lá. Já, já. Eu já falo com vocês. Amo vocês. Não adianta vir com estourado pro meu lado. Porque não resolve nada. Ou é ou não é. Quer a consulta sua na boa? Eu te dou a sua consulta com o maior prazer. Com o maior carinho. Tá? Mas não venha achar que você é dono da verdade. Porque não é. Não é porque você fez um depósito de 100 reais. 150, 200 lá. Que eu vou escutar você falar bobagem pra mim. Então preste atenção. Se você é uma pessoa que quer ter seu horário, eu vou te atender com o maior carinho do mundo. Tá? Saúde, ela nunca fala quando tá chegando. E você tem que entender que você também não é de ferro. Tá bom? Fiquem com Deus. Eu amo vocês. Fiquem com Deus. Bom, meus amigos. Já peço seu like, sua inscrição, seu compartilhamento. Que se inscrevam nesse canal. Tá bom? E deixe tua opinião aí nos comentários. Deixe seu like. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais pro canal continuar crescendo. Acesse aí o link da dica que eu tô deixando pra vocês. Vejo vocês no próximo vídeo. E um grande abraço. Até mais. Fala, pessoal. Antes de terminar esse vídeo, eu tenho um recadinho pra você. O amado e muito conhecido vidente Rodrigo Tudor, que é conhecido como o guru das celebridades, ele está atualizando constantemente o seu canal do YouTube, suas mídias sociais, com novas previsões, dicas e ensinamentos. O canal dele estará no primeiro link da descrição. E o WhatsApp, também do Rodrigo Tudor, estará aparecendo aí na tela, caso você queira se consultar com um dos maiores videntes do Brasil. Um vidente que faz previsões há mais de 25 anos e tem uma grande credibilidade entre o mundo das celebridades. Então, não perca tempo. Faça sua consulta. Ou então, passe no canal dele, que está no primeiro link da descrição, e deixe um comentário para incentivar o Rodrigo Tudor a continuar trazendo cada vez mais vídeos de qualidade. Porque credibilidade e muito ensinamento são um dos lemas de Rodrigo Tudor. Um abraço e até a próxima.